E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo E nesse vídeo eu vou te mostrar como saber quem visitou meu perfil no Facebook pelo celular Nós já tínhamos feito esse vídeo mostrando quem visitou seu perfil no Face, só que pelo PC Então nós resolvemos fazer a parte 2 e vamos estar te mostrando aqui pelo aplicativo do Facebook pelo celular Muitos inscritos aí estavam pedindo pra gente fazer um vídeo pelo celular Então nós estamos fazendo aqui a parte 2 e vamos mostrar como saber quem visitou meu perfil no Facebook pelo celular Além disso pessoal, no final desse vídeo eu vou estar revelando duas coisas muito importantes acerca deste aplicativo Então fica até o final e eu também recomendo você estar baixando este app pra você seguir aqui os passos junto comigo nesse vídeo Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like agora Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos Se você não me conhece, eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal Então é isso aí, bora pro vídeo Então vamos lá, como saber quem visitou meu perfil no Facebook pelo celular? Bom, assim que você acessa o aplicativo, você vai ter que estar fazendo um login Tanto no Instagram, pra saber quem visitou seu perfil no Instagram, como também no Facebook Nós já fizemos um do Instagram, agora nós vamos estar fazendo aqui no Facebook pelo celular, beleza? Então você vai pegar, vai estar clicando aqui em login white Facebook E pronto pessoal, assim que você faz um login na sua conta do Facebook Ele vai estar mostrando assim, o perfil das pessoas que visitaram em a sua conta no Facebook Que visitaram o seu perfil no Facebook Pra você saber quem é, você tem que clicar em cima E ele vai estar mostrando a foto da pessoa e ainda você pode estar visitando o perfil dela Então eu vou clicar aqui em cima Ele mostra a foto da pessoa, se eu clicar aqui em show profile Ele mostra o perfil da pessoa, tá bom pessoal? Então realmente ele mostra um perfil real, tá? Vou dar um voltar No aplicativo ele mostra pessoas, porém não são pessoas que visitaram o meu perfil São pessoas que fazem parte da minha lista de pessoas sugeridas pelo próprio Facebook O Facebook ele faz sugestões de amizade de pessoas que talvez você conheça Pra você adicionar E todas as pessoas que apareceram aqui são pessoas que fazem parte dessa lista De pessoas sugeridas pelo Facebook Não mostrou nenhum amigo meu Também pessoal, eu pedi para algumas pessoas visitarem o meu perfil Acessarem o meu perfil do Facebook E não mostrou a conta de nenhuma dessas pessoas Não mostrou o perfil do Facebook De nenhuma dessas pessoas que acessaram a minha conta Que acessaram o meu perfil Então esse aplicativo ele não mostra pessoas que visitam o seu perfil Nós já fizemos um vídeo mostrando passo a passo Eu mostro na prática Na parte 1 deste vídeo Onde eu mostro quem visitou o seu perfil E o que o Facebook mostra pra você Eu mostro como identificar quais são os perfis que visitaram o seu perfil no Facebook Então é um vídeo pra esclarecer, tá pessoal? Vocês estavam pedindo aí pra mim fazer um vídeo sobre esse app E tá aí Se você também quiser que eu faça algum outro vídeo Sobre algum aplicativo Ou algum outro assunto É só você deixar nos comentários Que talvez é a sua ideia É o seu comentário Se torne um vídeo aqui do canal Então eu também sugiro aí Que vocês deixam as suas sugestões Os seus comentários Então é isso pessoal Se esse vídeo te ajudou Se essa informação foi útil Não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal E de compartilhar Este vídeo sobre Como saber Quem visitou o meu perfil no Facebook Pelo celular Com seus amigos E nas suas redes sociais Lembrando que nós fizemos esse vídeo no Android, tá? Mas nós vamos trazer mais dicas pra quem tem iPhone E você vai saber aí Quem visitou o seu perfil no Facebook No iPhone No iOS Se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos Que estão aparecendo na tela Com mais dicas de Facebook 2022 Vale a pena você conferir Beleza? Ficando por aqui Valeu Falou Até nosso próximo vídeo Tchau Tchau